MÚSICA 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 Segura o tchan, amar o tchan, batido tchan, 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 tchan Segura o tchan, amar o tchan, batido tchan, 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 tchan Esse é o vale Jorge, ele é todo um pedaço Joga lá no meio, bate-se, ele é de imagem Esse é o vale Jorge, ele se vê tudo um pedaço Ele vai lá no meio, mas Segura o tchan Segura o tchan, amar o tchan, batido tchan, 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 tchan Segura o tchan, amar o tchan, batido tchan, 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 tchan Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que me pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que me pega na cadeira Pau que era do mar, vai vai Vai, vai vai Pau que era do mar, vai vai Vai, vai Pau que era do mar, vai vai Vai, vai vai Então sigo no chan, ala o chan Só que no chan, 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 chan Sigo, chan, ala o chan Batindo chan, 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 chan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, na cinta é de baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Já tal no meio, mas não é demais Depois de nove meses, cê, 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 cê Agora depois de nove meses, cê, 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 cê Segura o chan, segura o chan Amal, chan, batindo chan, 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 chan Então segura o chão Tch 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 tch